Fala galera, Kamikassar na área, o Susan tá vendo também, já já vou fazer um vídeo na moto, mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês, eu tava falando com um amigo meu aqui e tá rolando um zoom, o pessoal conversando arizia, o pessoal falando besteira, gente, ó, vocês não assistem o canal, e vocês ficam conversando lorota, eles não assistem, ficam conversando merda, e outra coisa, gente, é o seguinte, eu sei que tem muita gente aí que não vai com minha cara, tô falando dos inscritos do canal não, uma turma aí, galera, pelo amor de Deus, eu guardo essa raiva de vocês, essa inveja, antes de você falar que o motor não presta, não prestou, não vai prestar, aprenda a mexer no motor, aprenda, você mesmo, aprenda a mexer? Ah, não sei, manda alguém, manda porra nenhuma, meu irmão, você manda fazer uma gambiarra e passa pra frente, é um covarde, agora aprenda a fazer como eu fiz, certo? Eu tô falando isso, gente, porque rolou o zoom, zoom, falando que a moto foi repificada, minha moto não foi repificada, minha moto foi nitretada, foi recuperada a peça, e foi pra nitretação, foi em João Pessoa, e o que é nitretação? Gente, pesquisa no Google aí, bota aí no YouTube, nitretação o que é, vocês vão achar aí, falando sobre nitretação, um bocado de coisa aí, certo? Dizendo que não é seguro, outro diz que é seguro, enfim, não vou entrar em discussão com isso, mas, gente, se um virabrequinho, ele é feito de fábrica, enchido e nitretado de fábrica, por que ele não pode ser recuperado e nitretado de volta? Bem, enfim, e eu já sei que tem muitos de vocês que vão assistir o vídeo, vão dizer, então prove que ficou bom, deu um pau na moto, aí acaba sendo muito idiota mesmo, né? Galera, esse motor ele tá feito, ele tá fazendo barulho ali, eu acho que também, de regulagem de válvula, também, né? E eu tô suspeitando uma parada, mas eu só vou saber disso aí depois, no decorrer dos dias, a moto não tá andando, eu não estou saindo na moto, eu saí ontem, a embreagem horrível, a campanha empenou, tá assim, ó, então quando a gente solta a embreagem, ela acopla de vez, enfim, pra resumir a conversa, tá chato de andar nessa moto, tá muito chato, mas eu tenho que apertar a roda traseira, não apertei, só fiz colocar no canto, tem muita coisa ainda a ser feita nessa moto, pra que eu possa sair nela, certo? Eu tô fazendo o teste, eu tô, tô na paciência, não preciso de correria, ok? Então sei que tem muita gente aí já esperando dar 2.99 na moto, gente, isso não vai ser agora não, eu vou rodar muito ainda com essa moto, pra eu começar a dar umas carreirinhas nela, certo? Não tô tão contente assim, não tô tão contente assim, não com o trabalho, né? Tô muito feliz com o trabalho que eu fiz, mas assim, com o que foi acontecendo no meio, certo? Eu fui pra retífica, lá na retífica, a moto chegou, eu vi uma marca, aonde eu viro a brequim vai, essa marca eu não gostei, depois quando eu tirar ali a tampa do estator, eu vou dar uma mexida no vira brequim pra ver se tem folga nele, se tiver folga nele, então eu já vou matar a pau, o negócio lá do barulho, se não tiver folga nele, vamos pra ajuste de válvula, depois vamos pra campana, mas infelizmente o vira brequim, os dentes do vira brequim, que pega na campana de embreagem, esses dentes, eu acho que uns três dentes quebraram um pouco da cabeça dele, e três dentes, se eu não me engano, deu um aumentadinho, um relevozinho, sabe? Então isso não, não, como é que eu falo? Isso causa um certo atrito, tanto é que quando eu colocar a campana nova, eu vou ter que tomar um cuidado, eu vou ter que girar o motor sem acionar o motor, não sei se vocês entendem, eu vou ter que girar ele pra ver se ele vai travar no vira brequim, se ele travar no vira brequim, aí não sei o que eu vou fazer não, aí eu vou ter que estudar uma forma de resolver essa parada, certo? Enquanto isso é deixar girar, é deixar girar e não tem o que ser feito, velho. Eu não ia comprar um vira brequim, eu não confio que exista um vira brequim novo, é uma mosca branca, a galera possa ser que alguém encha, de solda, retifique, passe como novo, isso não é seguro, eu não sei se é de tretado, eu não sei de porra nenhuma, então eu não quero arriscar, eu mandei pra nitretação, então eu confio no que eu mandei fazer, ponto final, agora comprar, aí não sei, pode ser que eu ache no açucato um vira brequim em boas condições, aí sim, se eu achar no açucato um vira brequim original em boas condições, aí eu entro a meta cara, certo? Aí compra as bronzinhas, aquela fuleiragem todinha, aí eu também já não preciso mais desmontar a parte de cima, arrem o motor, virei de cabeça pra baixo, mexo só com o que precisa mexer, beleza? Então é isso aí, gente, é só um videozinho, cinco minutos, só pra explicar isso pra você, deixa de falar merda aí, você que fica aí, quem que não vai prestar? Aprenda primeiro a mexer em moto, primeiro você aprende a mexer, você procura saber o que é um ciclo-oto, procura saber o funcionamento de um motor, tá amigo? Procure saber, procura mexer, tenha coragem, seja um pra mexer na sua moto e deixar de ficar na calçada, coçando os ovos, que a moto de fulano vai prestar porque foi retificada, tu não sabe nem o que foi feito na moto, nem assiste o canal, nem sabe o que foi feito, aí fica de zoada, com essa merda, com essa bosta, não sabe o que você tá falando não, beleza? Esse vídeo foi pra você, você é deixado com essa arezinha, você não sabe de porra nenhuma, acho que nem limpar a bunda você sabe, e cuidado, cuidado porque se for o cara da R1 é bem capaz de, sei lá, outro pau na BR, 12 mil quilômetros, gente, eu andando na paz nessa moto, já já eu vou fazer, já já não, nesse vídeo aqui eu vou dar um rolê nela, e eu vou mostrar a vocês, porque eu acho que vai acontecer, o problema da embreagem, aí é bom que você que tá assistindo esse vídeo, se tiver passando por esse problema, pode ser que seja a campana, tá? Pode ser que seja em pena na campana e a sua moto fique nesse negócio, vocês vão perceber, quando eu for sair na moto vocês vão ver, é muito chato, é irritante, é irritante, então assim, pra eu tá desgastando a moto é melhor, eu saio, mas é melhor eu evitar chegar a campana nova e eu resolvi o B.O., beleza? Então segue. Certo, projeto, e vamos testar. Ai, fora, cara! E aí, ó, cara! E aí, ó, cara! E aí, ó, tá? O que você vê? O que é que a gente fala? Eu não vou ter ног aqui, então eu não vou ter que ter uma colota Eu vou ter uma colota para mim É, por enquanto tudo de boa. É, por enquanto tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa, tudo de boa. É, por enquanto 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 tudo de boa. É, por enquanto... É, por enquanto... É... 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 É...